No jogo ontem no Ipatingão, o novo esporte em Boston City, válido aí pela rodada do campeonato mineiro na CDC, ele acabou sofrendo injúria racial. Terminou tudo isso na delegacia de polícia aqui de Ipatinga. E está conosco aqui dentro do plantão policial para falar desta situação o Tenente Ferreira. P. Jota, no final do jogo que aconteceu ali no Ipatingão, havia ali uma equipe escalada de serviço para acompanhar esse jogo. E no momento em que eles estavam acompanhando a saída do árbitro e dos auxiliares, começou a ouvir na torcida ali um xingamento de comum racial, uma injúria racial. O árbitro identificou um cidadão no meio ali das pessoas, apontou ele como sendo o autor desses xingamentos. Esse indivíduo foi abordado pelas equipes. Ele negou que tenha pronunciado aquelas palavras injuriosas. Mas tendo em vista que diversas outras pessoas ouviram os xingamentos, de fato o xingamento aconteceu. E tendo em vista também que a vítima, o árbitro, apontou ele como sendo o autor. Então foi lavrado a ocorrência, com base no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que é a injúria racial. E ele foi apresentado à delegacia juntamente. A vítima também acompanhou lá para prestar esclarecimentos a respeito desse fato. E agora com o delegado para tomar as providências a respeito desse fato. Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do árbitro do futebol no jogo ontem no Ipatingão, pela Série B do Campeonato Mineiro, ele acabou sofrendo injúria racial. Sem tropeço, nome e endereço. Márcio Travalhos da Silva, moro em Belo Horizonte, bairro Paraíso. E não é a primeira vez que o senhor é vítima, né? Não, não é a primeira vez. Na verdade já é a segunda vez que eu tomo uma iniciativa, porque já teve a primeira vez. Foi até um sargento aposentado da polícia militar. Mas corre esse giro de justiça até hoje. E infelizmente hoje mais uma vez. E quando o senhor foi agredido lá verbalmente, como é que foi a situação? Em que situação? Foi num apito, numa marcação de alguma jogada? Enfim, nada justifica. Mas só para a gente ter uma noção do que realmente aconteceu. Foi no término da partida. Estávamos caminhando para o túnel já, para ir para os vestiários. Aí da arquibancada veio o xingamento, né? Semente de bucha e semente de melancia. Na hora, eu fico indignado mesmo. Foi até contido pelos meus companheiros de arbitragem. Mas igual eu falei, eu ia até pedir desculpa a eles. Por quê? Porque é uma coisa que é diferente. Você tomar um tapa, um soco, você tem como se defender. Mas só que esse sentimento, ele vai bem além. Vai bem além do meu controle em si. Aí foi neste momento, com esse xingamento, identifiquei o autor. E na hora ninguém se pronuncia. Mas agora é fácil de falar que não foi, que tem isso, parente negro, tem parente de outra coisa. É calor do jogo. Mas como você falou no início, estamos no século XXI. E claro, agora a expectativa é que realmente a justiça faça o valer a lei para que realmente essas coisas, elas sejam eliminadas do futebol. Sim, já tem que ser eliminado o futebol, eliminado o dia a dia, né? Porque igual eu falo, já dei em outras entrevistas também. Quem gosta do preto, gosta do preto. Quem não gosta, não é obrigado a externar os sentimentos que não gostam. Mas no mínimo respeitar. Coisa que não tem, infelizmente. E esperar que sejam tomadas as atitudes perante a justiça. A verdade é a seguinte, né? Como o senhor disse, quem não gosta do preto. Mas além do preto, muito acima do preto, tem um ser humano que é imagem e semelhança de Deus, né? Isso. É até bíblico, né? E muitas das vezes as pessoas esquecem. Porque infelizmente hoje em dia, é uma palavra simples que é respeito. Mas independentemente de cor de pele, time de futebol, religião, até mesmo não entrando tanto. Mas é um ano que vamos a típico de eleições que ninguém respeita, né? A verdade seja dita. E é dessa forma. Então é aguardar. Tá aí, né? Hábito de arbitragem da Federação Mineira de Futebol veio a delegacia. Ele falou com um oferecimento de locadoras de sinuca e patinga, Londrina, 370, no Veneza 2. Sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos.